A CURVA 2 Estamos na reta em direção para a próxima chicane A distância que o separa é mínima Partimos para a chicane E olha isso, o Jackson joga o Butler na zebra e também sai da pista Que desastre David, acho que um dos carros está com problemas, viu? Parece ser o Butler Gente, além de baterem, ambos perderam posições Inacreditável e totalmente desnecessário Pois é, um carro quebrado e precisando ganhar posições Uma verdadeira lambança O que foi isso? Por que ele fez isso? Vamos averiguar na reunião Hayden Por favor, foque em recuperar posições E aí Vamos lá. Vamos lá. Isso aí, ótima ultrapassagem. Desvantagem. Desvantagem para o carro da frente? 2.0 segundos. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 4.8 segundos. Vamos lá. 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 Algumas informações sobre o Leclerc Ele está com um problema sério no carro Parece que está abandonando Atenção para essa distância frente 2.7 segundos Ok, tudo limpo Certo, você está entre os dez melhores Você está aumentando o espaço entre você e o carro de trás Em alguns segundos por volta Música Música Vamos Distância para o carro de trás 3.0 segundos Música E manobra Até parece fácil para você Música 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 Tem combustível para cerca de 3 voltas Música 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 A última volta começou Última volta Música 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 Bom, ele teria gostado do resultado. Foi uma boa recuperação. Ele conseguiu se recuperar sim, mas pra mim é o culpado. O Butler recebe a pancada, o Jackson sai ileso, mas no fim é a equipe que sai... Temporada problemática demais para a Conner Sports. Devem estar satisfeitos só por terem um carro cruzando a linha de chegada. E aqui está uma equipe que não é estranha ao pódio tomando seu lugar no topo mais uma vez. Uma corrida sublime e uma vitória incrível para a Ferrari. Obrigada. Eiden, só avisando. A reunião vai começar 30 minutos mais tarde. Ok, obrigado por me avisar. Aí, e aproveitando o que aconteceu hoje... Não foi culpa minha. O Devon acha que corre sozinho? Não quero me alongar sobre isso na reunião, mas não é assim que agimos nessa equipe. Você sabe disso. Claro, é que... Não, eu não quero saber. Já pararam as armas que temos. Não importa o que aconteceu com vocês no passado. Já está na hora de superar isso. Claro. Não quero ter que falar assim com você, Aiden. E vou falar o mesmo para o Devon. Chega disso. Claro. A gente se vê na reunião. E aí. E aí. E aí. Cara. Amém. 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 Amém.